Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento, mas agora com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como sapo, pra ver se escapo desta praga de orubu Já estou coberto de barrabo, eu vou acabar ficando nu Meu terno já virou em sopa e eu nem sei mais com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou Vai de roupa velha e tudo, seu fruto